Música Com muito orgulho é que vemos o Palmeiras jogar Representando o Brasil, campeão do mundo É tradição, é centenário A emoção, inexplicável Palestra, Palmeiras, histórias, vitórias Em cada campo, lutas e glórias Música Palmeiras Música O Palmeiras venceu no contra-ataque Edmundo descendo pela direita, cruza para a área Rinaldo de primeira e gol 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 Palmeiras, que campeão brasileiro de futebol A tabela precisa, Roberto Carlos De primeira, cruza para a área Quem vem lá, quem vem lá É... Vai... E... Pegou Gol 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 O Betão dá mais um passe em direção ao título de campeão brasileiro de 1993 De primeiro passe para Alex na cara do gol Parte para cima do goleiro A fita, o toque, pegou Gol 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 Oh, Palmeiras! 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 Boa noite! Está no ar o Família Palestra TV aqui pela A1TV. Depois dessa bela imagem, todo mundo cantando, Palmeiras aí. E a gente vai aí, segue a nossa página, arroba Família Palestra, sem o ar no final, no Twitter. No Facebook, Família Palestra TV Oficial. Você segue, a gente participa, tem sorteios, tem brindes. Hoje a gente vai sortear a revista do Palmeiras, que é uma raridade, mas essa segunda agora o pessoal, alguns já começaram a receber. A gente viu aí que ainda falta bastante gente, mas a gente já tem bastante gente que está recebendo mais do que a primeira. Vou começar dando nosso boa noite aqui ao Paulo. Paulo D'Angelo, seja bem-vindo. Boa noite, paixão, viver de presente, como sempre. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Tem uma convidada aí, mas ela não quer aparecer e vai fazer, mas ela só veio como assistente. Bom, vamos falar sobre o Palmeiras, tem muita coisa para falar. Dois jogos aí que conseguimos vencer. São três jogos, já que o nosso técnico interino está levando a cabo aí. Até onde ele chega. Espero que ele continue, mas por detrás dos bastidores. Lá nos bastidores que ele trabalha muito bem com isso. Cláudio, você está aí, fale só na expectativa aqui. Com a revista na mão. Seja bem-vindo, boa noite. Com a revista na mão. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tarso. Eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa que se foi. O meu homenagem é o Tarso, o Tarso que é um parente muito querido. Eu também senti uma perda muito grande na minha família recentemente. Minhas condolências a você, Tarso. E uma boa noite a todos. E finalmente nós tivemos três bons resultados. Eu estou aqui apresentando uma revista, que é a segunda edição da revista Palmeiras, com três ícones da Sociedade Esportiva Palmeiras. E vai ir Emerson Leão e Olegário Tolóide Oliveira Dudu. E estamos aguardando mais resultados. O Palmeiras joga na próxima quinta-feira, às 19h30, na Arena Ponte Luminosa, na cidade de Araraquara. E depois, novamente, joga praticamente dentro de casa, correto? Vai enfrentar, vai praticamente enfrentar, aliás, fora de casa, na Arena Índio, com das 18h30, contra a Chapecoense. Chapecoense. E esperamos bons resultados. Temos um técnico interino e muitos assuntos importantes, inclusive, que o senhor Paulo D'Angelo mencionou. Nós vamos conversar muito sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque aqui nós falamos sobre Palmeiras. Antagonistas a uma besta quadrada de uma outra TV, aqui somos Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, contra quem que o Palmeiras joga na quinta-feira? Principalmente contra... Bom, voltando ao assunto... Contra quem? É um clube que desvirginou uma virgem de 103 anos. 104, né? Ah, 104. Acho que não completou, eles completam. Tudo bem. Porque foi, na verdade, uma questão de um estupro a uma senhora de idade de 103 anos. Não, mas como é o nome do time? Figueirense. Figueirense. Ah, tem uma... Ainda bem, ainda bem que a Ponta Iluminosa já foi... Já foi inaugurada, tá? Então, tudo bem. Bom, eu vou... Eu vou comentar. Assuntos assim, a gente tem que falar do Allianz Parque, daqui a pouco a gente vai falar como que tá. Foi muito engraçado. Por uma parte, assim, meu avô, né? Meu avô faleceu domingo e a gente falou assim, poxa, se pelo menos a gambasada perder e o Palmeiras ganhar, pelo menos ele vai tranquilo, né? Agora, vou pedir um parênteses aqui. Foi triste pra você conseguir enterrar um parente. Quem acompanhou no Twitter, viu, foram... Ele morreu de manhã, a gente fez o boletim de ocorrência, que quando morre em casa tem que fazer boletim. Foi super rápido na polícia, foi fácil e tal. Aí fizemos o boletim, deu entrada meio-dia. Medi pouquinho, quase uma da tarde. Eles foram retirar o corpo da casa da minha mãe, era quase meia-noite. Aí foi pro IML. O corpo saiu do IML pro enterro, era mais de duas horas da tarde. E aí chegou no cemitério às três pra enterrar às cinco. Então, foi uma verdadeira vergonha. A gente acionou vereador, tem muita coisa que vai acontecer aí. Então, uma vergonha na cidade de São Paulo, serviço funerário. Então, fica aqui o meu protesto e acho que a gente vai ter algumas mudanças aí. Ano eleitoral, alguma coisa e não tem estrutura nenhuma. Depois a gente vai ver o que vai fazer aí. Mas vamos falar de Palmeiras. Brincamos, né? Falamos, poxa, meu nono era tão palestrino, tão palmeirense, que ele falou, me enterra com a camisa dos gambá. Como assim? É um corintiano a menos na terra. Mas eu falei, pô, a gente brinca, falei isso, lugar de velório a gente brinca e faz muita piada, porque tá tão triste que o pessoal acaba tentando animar. Mas é uma situação, ele era palmeiresta mesmo, queria... E o Palmeira, quanto tá o Palmeira? Ele perguntava. Mas eu vou sentir muita saudade, 97 anos de história. Foi um homem aí que me trouxe muitas coisas boas. Eu agradeço, pô. Então vamos falar de Palmeira? Vamos, vamos lá. Ontem nós tivemos a reunião da diretoria e eu não pude, por razões óbvias, estar presente. Então eu não sei, não posso colocar aqui pra vocês o que aconteceu. Segunda-feira nós teremos a reunião do Conselho e a pauta tem eleição pra conselheiro vitalício, comentários do presidente e homologação de associados, né? Então aí mais um passo aí das eleições pra conselheiros vitalícios. Então são 19 vagas, aumentaram algumas vagas, faleceu. Acho que o... Ah, meus sentimentos aí, o pessoal do Fabinho Raiola, meus sentimentos também que passou por esse momento grave aí, o Sr. Vicente Raiola faleceu. Então nossos sentimentos também. O Sr. Vicente teve uma história muito bonita dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Verdade. E aí são várias vagas de conselheiros vitalícios. Acho que agora nessas 19, eu acredito que não haja o preenchimento de nenhuma. Diferente do que aconteceu na última eleição, que entraram alguns, mas eu acho que nessa não vão... Não, não, foi bem mais que três. Não, é que três é que a gente tem os nomes mais... Entraram acho que uns seis ou sete, mas nessa daqui acho que não vai entrar ninguém. Então vamos... Ainda bem. Vamos ver. Paulo, tem alguma coisa a comentar antes da gente entrar no futebol? Olha, o único comentário é sobre a renda que o Palmeiras está tendo em seus jogos, né? Um público diminuto, por quê? O ingresso está caro. Esse negócio de avante, porque tem que ajudar o pessoal, favorecer o pessoal da avante, o sócio-torcedor. Tudo bem, acho tudo muito justo, mas não dá para o pessoal acompanhar mais o jogo do Palmeiras. A 60 reais, por menos que você gaste no estádio, você não deixa menos do que 90 reais, 100 reais lá. Tá? Condição, alguma coisa que você come. Que você tem que ir cedo. Principalmente quando o jogo é às 10 horas da noite que você vai sem jantar, então você tem que comer alguma coisa para você aguentar até uma, uma, uma e meia da manhã a hora que você vai chegar na sua casa. Então, Paulo Nobre, eu acho que você teria que rever isso aí, deixar de ser teimoso, porque isso é teimosia, tá? Já passou a ser teimosia, cabeça dura. Rever esse negócio de ingressos. Abaixar, fazer preços mais acessíveis. Você vê, quando jogava no tobogã, jogava no paquebu, o tobogã, deveria ser a base de 5, 10 reais no máximo. No máximo. Para quê? Para você notar. Notar aquele espaço. Que é horrível de você assistir jogo lá. Assisti uma vez, falei, nunca mais. Prefiro sentar no cantinho lá, que dá para você ver melhor do que no tobogã. O tobogã é terrível. Você está longe de tudo, sabe? Você está lá e parece que você vai cair de lá de cima. Não, é terrível. Justamente a parte melhor do campo, que eu já falei na outra semana, que é o meio onde você faz a pressão, sempre fica vazio. Por quê? Porque é caro. O torcedor, aquele que vai sempre, ele não vai gastar, mesmo que seja uns 30 reais. 30 são, sabe? Se é 30, na outra semana mais 30 e vai assim, são 120, mais a condução, mais comida, mais bebida. Olha, o salário hoje está desse tamanhinho, como falava o Chico Anísio, né? Olha o salário pequeno e as coisas caras. Apesar que o nosso governo fala que nós não temos inflação, né? Está bom, né? Está ótimo. Inflação pequena, né? Então, é isso que eu tenho a falar. Eu acho que ele precisaria rever essa teimosia dele de ficar com ingressos caros no jogo do Palmeiras. E outro detalhe também, nós temos agora os dois próximos jogos, um em Araraquara e outro em Presidente Prudente, devido à questão da não possibilidade de utilização do estádio municipal, já que será cedido para um centro de treinamentos para as seleções que disputarão a Copa do Mundo. E o Carindé? Por que não? Seria uma boa alternativa, Paulo, mas há um detalhe. A gestão, talvez, não fez uma avaliação correta, acreditando que haveria uma migração, principalmente dos torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, no interior de São Paulo. Há um ponto importante. Palmeiras jogará em horários não muito adequados. Um exemplo, na próxima quinta-feira, às 19h30, em Araraquara. Depois, o Palmeiras joga contra o Botafogo, eu ia falar bosta-fogo, né? Contra o Botafogo, às 18h30. Então, a própria Sociedade Esportiva Palmeiras tem horários muito aquém do desejável. Lembrando, dos nove jogos, na primeira etapa, onde haverá interrupção pela Copa dos Toscos, como eu chamo, que é essa Copa Mundial, que nós teremos reflexos negativos em todos os sentidos, a Sociedade Esportiva Palmeiras somente teve uma partida transmitida em canal aberto, que foi o jogo no Maracanã, contra um time deplorável lá. Mas, de uma forma ou de outra, o torcedor se sente um pouco alijado pelo custo, principalmente, do transporte, do alimento e a bebida oferecida, porque existem exatamente empresas que não respeitam o torcedor, não importa onde esteja. Um outro ponto. A Sociedade Esportiva Palmeiras, em breve, terá uma arena multiuso. Não pensem que teremos algumas modificações na questão de custos. Porque, hoje, a própria empresa, que é a nossa parceira de 30 anos, já deixou bem claro sobre a questão dos parceiros, que terão exatamente o catering, bebidas, alimentos, tudo referente a uma grande oferta de conforto e segurança dentro do Allianz Parque. Lembrando, o Allianz Parque, hoje, tem já a instalação de um dos painéis, onde será exatamente o maior painel da América do Sul, com 103 metros quadrados. Já estão implantadas muitas cadeiras. Estão implantadas, também, toda a parte de concretagem do palco do anfiteatro. Existem as instalações de uma infinidade de prestações de serviços, como antenas, para as operadoras de telefonia celular e outras dependências que estão sendo completadas. Obviamente, há uma diferença muito grande do empreendimento da Sociedade Esportiva Palmeiras com seu parceiro, em acordo com outros, entre aspas, estádios que estão sendo construídos pelo país. Lembrando, a Sociedade Esportiva Palmeiras é dona do terreno, é dona do estádio e tem uma parceria comercial. Estamos aguardando o parecer da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, Sr. Paulo D'Angelo, por gentileza, gostaria de uma opinião do senhor, e principalmente do Tarso, sobre a sua visão e a visão do Tarso, sobre o empreendimento que está sendo divulgado, muito pouco, principalmente pela mídia predatória. Por gentileza, Sr. Paulo, o senhor é sócio, mas tem porque nós, na verdade, não dizendo que o senhor tenha mais velho, mas que o senhor tenha mais experiência. O senhor pode dar um decreto. Pode falar que eu sou sócio desde 1951? Não, é ótimo, é uma boa ideia. Cadeira desde 1961? Então, tá bom. Até hoje, eu não fui chamado. Correto. Eu com cadeira e tudo. Você foi lá fazer o recadastramento, não foi? Mas até agora, nada. Não, mas você já chegou lá. Já, faz muito tempo. Não, semana retrasada. Não, eu já fui lá, mas já estava feito. O quê? O recadastramento, mas já estava bem. Já tinha feito por internet. Mas o importante é que já fez, né? Tá, mas só que até agora, no chamar, olha, vai ficar aqui, ou acolá, né? Mas nem eles sabem. É uma vergonha, né? E a visão do senhor, principalmente o senhor que, na verdade, conhece o Palestra Itália, com todas as modificações hoje, como o senhor avalia, principalmente, a nova casa palestrina? Não, é uma maravilha. Eu acho que essa briga que está tendo aí, desnecessária, já que o Palmeiras vai ter a oportunidade de arrecadar muito com os shows e com os jogos, tá? Então, sei lá, eu acho que está desnecessária essa briga aí. Ah, porque vai vender 10 mil, vai vender 5 mil, vai vender 40 mil. Entra num acordo, meio a meio, pronto, acabou. Seria muito mais fácil. Você vai vender 40 mil cadeiras? Não vai. Não pode, porque senão, aquele sócio que não é sócio torcedor, como é que faz? Ele vai o quê? Vai se pendurar no lustre? Não é. Não é. Não é. Ah, pera aí, né? É refletor, seu Paulo. É refletor. É refletor. Então, senão, naquelas trilistas, vai ter que sentar lá para assistir o jogo? Pô, o que é isso? Você vende até, vai 20 mil, 22 mil, que é a metade? Tudo bem. O resto deixa para torcedores comuns, certo? Para ser vendido o ingresso na hora. Não, sei lá, para mim, a coisa não está, está cheirando mal. Essa briga está cheirando mal, tá? E é uma casa que vai ser um espetáculo, pô. Para quem foi lá e viu como é que está ficando, nossa. E o tamanho daquele painel, você estando lá embaixo, olhando, é gigantesco. Então, outra, você, em qualquer lugar, você vai assistir sem ter problema nenhum. Você não vai ter ponto zero lá. Cego, cego. É o ponto cego, eles falam. O zero ou o cego, tanto faz. Então, você não vai ter esse problema. Espero também que não tenha vazamentos, né? Não é. Chuva lá, chuva lá. Não quiseram pôr o vidro verde, mas a grama é verde. Não dava pintar água em preto, tá? Bem que eles peitaram. Senão não dá para comer. Então, olha, fantástico, fantástico. Eu não vejo a hora de assistir. Bom, eu também não vejo a hora da inauguração da nossa Allianz Parque, né? Nossa arena. Nossa casa. Nossa casa. É lá a nossa casa, né? A nossa casa. E vamos torcer aí para que seja o mais rápido possível. As obras estão indo de vento em polpa. Então, eu acredito que se bobear, a gente vai ter inauguração antes do centenário. Esperamos, tá? Eu, sendo bem otimista, eu acho que vendo o ritmo que estão as obras, eu tenho acompanhado, tenho passado lá praticamente todos os dias. E você vê sempre bastante gente trabalhando. Então, eu torço para que isso aconteça logo, né? Vamos ver. Bom, já são 9h33. Aí vamos chamar os primeiros comerciais. Isso. E daí a gente vai... Tem dois jogos aí para falar. Tem bastante coisa para falar de futebol hoje. E tem mais política daqui a pouco para a gente falar. Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente volta. Tchau, tchau. Que exista um Evair em cada Allan Kardec. Que exista um Marcos em cada Fernando Brás. Que exista um Alfredo em cada Lúcio. Que exista um César Maluco em cada Leandro. Que exista um Dudu em cada Gurem. Que exista um Divino em cada Mago. Que façamos história a cada jogo. Palmeiras. Seja sócio torcedor avante. Estamos de volta com a Família Palestra TV. E vamos falar de futebol. A gente tem bastante coisa. Está todo mundo perguntando aqui. Se o nosso xará. O xará dos três da mesa. Os três da mesa. Eu estou quase, né? Eu estou quase Gareca aqui. Estava os Garecas aqui. Aí vou ver se o Gareca vem, né? O Gareca. Bom, a gente torce para que venha. É um técnico argentino. A gente tem bons, né? Boas recordações. Principalmente vocês dois. Genganesc. Não é aqui. Fio Punuiz. Fio Punuiz. Tudo, né? Então vamos torcer para que venha. Que dê certo. Os jogadores também. Está em São Paulo, né? Está em São Paulo. Pelas informações que nós tivemos aí. Amanhã ele tem a... Da mídia. Parece que hoje já tinha uma reunião. Hoje? É, hoje é terça. Ah, é. Hoje é terça. Hoje é reunião amanhã. Parece que assina, né? Vamos ver. Tomara. Claudio, você vai surtir essa revista, né? Exatamente. Nós teremos exatamente... São duas, né? Nós temos aqui o primeiro exemplar, correto? Não. Aqui o primeiro. Não, esse é o segundo. É, este é o primeiro exemplar. Perfeito? É, aqui. Aqui é esse. O primeiro exemplar e o segundo exemplar. Aqui nós temos exatamente uma criança, obviamente. Aqui temos os três... Nós vamos sortear os dois para uma pessoa só? Então, nós sortearemos para duas pessoas. Então, quem divulgar o nosso link do programa durante a semana vai receber essa revista. Exatamente. Essas duas pessoas que mais divulgaram, a gente vai sortear entre as pessoas que fizerem a divulgação, junto com o livro. Porque o livro da semana passada, a gente acabou não sorteando. Eu tive esse problema com o meu avô, acabei não sorteando. Então, eu peço desculpas a vocês. E semana que vem a gente sorteia as duas revistas e o livro. Então, todo mundo que divulgar o nosso link do programa... Não, esse daqui é do nosso... Não, esse daqui é do nosso... Esse daqui é do nosso... Do nosso... É só enfeite. O Zair, esse é enfeite. Esse não é para sortear. É, fala aí, o Zair. A hora que ele vier aqui, a gente sorteia, né? Fala aí, o Zair. Como é que ele faz para comprar? Ah, é mesmo. Olha só. Quem for comprar essa belíssima garrafa, esse espumante do Palmeiras... Delicioso, por sinal. Entra no site espumantedopalmeiras.com.br e coloca, faz todo o processo de compra, tudo direitinho, e coloca como promoção Família Palestra TV. Ou Família Palestra, acho que é Família Palestra. Família Palestra. Só Família Palestra e você vai obter um belo desconto para poder fazer a sua compra. É. Tá? Então, Família Palestra, você entra no espumantedopalmeiras.com.br, faz a sua compra por ali e você obtém um desconto em nome do Família Palestra. Tá bom? Beleza. Bom, quem está aqui, o Renato está falando, falem sobre os três prováveis jogos que o Avante não poderá ir, já que estão cogitando cruzeiro em Cuiabá. Opa! Eu vou me informar, porque eu estou para ir para Cuiabá, já vou acertar minha viagem. Eles comentaram, ainda não há uma certeza, porque existia uma questão de compromissos, porque o Palmeiras tem uma linha... Mas só uma coisa, se vai jogar em Cuiabá, não é um estádio que vai para a Copa? Sim, é arena. Arena Paganal. Então, eu não entendo mais. Estão requisitando o Pacaembu. Sim. Não vamos poder jogar no Pacaembu. Sim, mas na verdade, contra o Cruzeiro, é após a Copa. Ah, em Cuiabá e depois da Copa? Sim, exatamente, porque o Palmeiras tem a seguinte sequência de jogos. Figueirense, Chapecoense, Bortapogo. Quase. É, Bortapogo. Depois temos... O último... O jogo eu sei contra o Grêmio, agora me falhou a memória. Falta um aí. Ah, o... Não, não. Quem, quem, quem? Não, está me falhando a memória. Ah, daqui a pouco alguém vai falar. Que vai te ajudar aqui. Na verdade, teremos assim. Nós jogaremos com o mando do Palmeiras, contra o Figueirense, contra o Botafogo, essa equipe que eu esqueci. Fora são duas partidas. Tem um jogo contra a Bambasada, não tem? Não, não, isso já mais adiante. Exatamente. Então, o Palmeiras pega essas partidas. Ele não toma aquele remédio para a memória que eu comprei. Então, é... Não lembro o nome, mas o nome não lembro o nome. Então, mas vamos ver se pelo menos alguém nos ajuda, porque acabei me esquecendo. O Palmeiras tem exatamente essas negociações pós-Copa. E assim haverá provavelmente algum evento em especial. Eu não tenho certeza se existem divulgações corretas sobre a questão destas partidas, sendo algumas das atividades referentes ao centenário, correto? Porque nós teremos o encerramento da Copa no dia 13 de julho e a posterior, já dia 14, haverá o início de diversas festividades. Inclusive, o que é interessante, no Cine Clube Itaú, na Rua Augusta, haverá apresentação no dia 3 de junho, às 19h, as obras de Rogério Zagallo, através dos filmes que demonstram todo o segmento ou todas as etapas das obras do Allianz Parque. Com isso, é entrada franca e vocês procurem justamente o tópico dentro do site da Sociedade Esportiva Palmeiras, que será agora, já a partir de quinta ou sexta-feira, colocado o link para que vocês possam se inscrever e reservar os ingressos. Ó, o FPC, mas já falou, Chapecoense e fora. É, Chapecoense e fora. É isso. Exato. Falta o penúltimo, né, porque o Palmeiras jogará uma sequência. Figueirense, Chapecoense, Botafogo, tem mais uma equipe, que não me recordo, e Grêmio, que seria a última. Aliás, eu acho que eu estou enganado. Palmeiras fez a quinta partida. Me perdoem. Você estava dando uma de Grêmio, né? Exatamente. Estava assumindo o quinto elemento. O quinto elemento. Me perdoem. Me perdoem. Eu peço perdão. Realmente, as quatro partidas próximas, porque o Palmeiras está buscando esses 12 pontos. Chapecoense, quinta-feira. Aliás, Figueirense, quinta-feira. Chapecoense, domingo, às 18h30. Depois, contra o Botafogo, em Presidente Prudente. E a última partida é na Arena, na Grêmio, em Porto Alegre, contra o Grêmio. Espero que seja porco-alegre. É porco-alegre. Nós já somos predestinados. Conquistamos o último título, uma semifinal sensacional em Porto Alegre, depois na Arena Barueri, quando empatamos e chegamos à final. E com méritos, sem arbitragem ajudando. Palmeiras conquistou o seu 11º título nacional, que é a Copa do Brasil, de 2012. E, se Deus quiser, quem sabe, esperemos que consigamos um título em pleno centenário. Vamos falar. Vamos ver o jogo. Vamos passar os melhores momentos aí. Por favor. Vamos já. Vamos lá. Está no ponto, produção? Qual dos jogos? A primeira, na quarta-feira passada, jogamos no estádio municipal e ganhamos o Sampaio Corrêa por 3x0. Sampaio Corrêa. Leandro. Boa, para do meio. Prometeira está por mão para o time. Campeão mundial, né? Sampaio Corrêa. E aí ele não deu pênalti, né? Se for a sete minutos, sete, oito minutos de jogo. E o cara ainda pedindo para dar cartão, né? Olha lá. Olha lá, ele empurrou. Com a perna esquerda. Não, e ele empurrou com o braço esquerdo e ainda não... Ah, especialidade... Poderosíssimo Sampaio Corrêa. É. Bom, essa cobração, essa cobrança de lateral me lembra o Diogo, né? É a grande defesa de Fábio para avaliar um excelente goleiro. Esse veio em boa hora, viu? Veio. Outra oportunidade, o chute por cima. Foi parar lá na praça. É, o nosso amigo Leandro. Ele recebeu o rebote na frente da área. O Leandro não está jogando nada, hein? Nada, nada. Como é que pode, gente? Novamente o rebote... Nesse jogo ele ainda se esforçou. É, mas... Será que ele tem como voltar a cortar o cabelo daquele jeito? Eu não sei. Outra finalização, a bola na trave do Henrique. É, Henrique. É, o Henrique... Falar nisso... Já está em crise, né? Porque não fez gol agora. Não fez gol no último jogo, né? Não estamos preocupados lá. Já começou a preocupar. Uma bela... Olha só, podia ter batido nas costas do goleiro e entrado, né? Não, mas... Não são palmeiras, não são qualquer time aí, Henrique. Agora, no segundo tempo, grande finalização. Bora passar no raspando. Esse, novamente, foi o Leandro, novamente, que está na finalização. Aliás, o Mendieta. Não, foi o Mendieta. Mendieta, não é? Mendieta. Lale? É. Raspando ali, ó. E, Laya. Segundo tempo, ele jogou melhor, né? Sim, o Mendieta. Primeiro tempo, ele se escondeu. Agora, o gol, o levantamento... Ah, não. Essa foi depois, né? Foi mais uma tentativa. Aí, tem que chutar de longe, né? Sabe o que o Mendieta me lembrou desse jogo aí? O Alex. O Alex. Parece que ele tinha tomado o Lexotan, até não poder mais, porque estava... Muito lindo. Nossa, estava dormindo em campo. Não acertava nada. Em compensação. Olha, tem... Um toque de cabeça na trave. E, novamente, essa foi do Mendieta, sozinho. Posso falar uma coisa? Eu acho que eu dormi, cara. Porque eu não estou lembrando desses lances aí, cara. O jogo, acho que estava tão empolgante... É, estava empolgante demais, né? Porque eu capotei. Tem uns lances tão bons aí que eu... Esse é o bom... Eu não vi um jogo tão bom desse jeito, cara. O levantamento, o Henrique escurou de cabeça e o Mendieta finalizou. E eu... 21 minutos... Ah, isso eu vi. Isso eu vi. Esse palhaço mandando a torcida calar a boca. Aí depois vem falar que foi para um ou dois. O Lúcio tentando minimizar, tirar ali, porque o Lúcio já é veiaco. Tipo, não vamos criar treta com a torcida, porque não tem necessidade, cara. A torcida está ali, está no direito de xingar, de cobrar, de fazer o que ela quiser. Ela pagou o ingresso e muitos pagaram o ingresso bem caro. Se o cara não está jogando, não está fazendo as coisas, ele tem que aguentar. Faz o gol e mostra com trabalho, velho. Sem dúvida. A torcida você tem que respeitar. A torcida do time é o que você tem que respeitar. Não vem fazendo palhaçada. Quiser fazer isso daí para a torcida adversária é uma coisa. Agora, para a sua própria torcida, você vem falar um negócio desse, fazer um negócio desse. Mas, ó, ele já pediu desculpas. Já ficou bem. Está ótimo. E estamos percebendo, para cada dia, mais gols seus. Esse é o gol do Henrique, o quarto gol. Aí, só alegria. Eu vou dizer uma coisa. Quem tem me deixado muito contente com o futebol que ele tem apresentado, pela vontade que ele está de acertar e de ganhar, é o Diogo. É. Esforçado muito. Nossa, ele corre o campo todinho. Olha, olha, olha o passe, ele sozinho ali, a visão, o passe em meia lua. O Martínez Gabriel tocando a bola para a finalização. E, na sequência, aqui já eram 42 minutos do segundo tempo. É, aí já foi. Já foi uma... Muita gente da mídia predatória. Esse lance de chaperó, o rebote e o passe incrível. E a bola sobrou, olha lá. Para o Menezes. E ele chutou do jeito que o goleiro nunca imaginava. Ele podia ou passar para a esquerda, que tinha um outro jogador lá, um outro jogador livre lá em cima, ou ele deslocar, passar por cima e a bola sobrou para a gente. Olha que sorte também, né? Tem que ter sorte, não adiantou. Lógico. Mas, olha, ele podia passar para a esquerda para deslocar o goleiro, ou chutar por cima. Ele chutou no pé de apoio. Ele chutou no pé de apoio. O goleiro não esperava que ele fosse fazer isso. Olha só, lá na esquerda tinha um outro... Ele se preparou para a direita. Foi. Você viu que ele já fez, caiu para o lado direito para... Sim. Lembrando que o próximo adversário na Copa do Brasil é o Havaí após a Copa do Mundo. Primeiro jogo na ressacada e o segundo jogo no Paquembu. E agora, quem que o Palmeiras pega na próxima fase? É o Havaí, após a Copa do Mundo, o primeiro jogo. É o próprio Havaí. É o Havaí que eliminou o Asa para o desespero da mídia. Desespero da mídia predatória, né? Porque a mídia predatória já estava aí rezando para vir o Asa, para ser... Não, a mídia já estava pensando assim. Vem o Asa e o Luxemburgo para juntar tudo, porque o Luxemburgo que deixou a gente naquele jogo para torcer contra duplamente, né? Para torcer, pô, o Luxemburgo acabou de chegar e aí vai jogar com o Asa de novo. Vamos ver se 11, 12 anos depois... Eles não vão esquecer nunca isso, não tem problema. Não tem problema. Deixa, deixa eles. Não tem problema. O importante é a gente, da última vez... Mas dessa vez não vamos tomar essa tolimada, né? É, não, não. Pois é. E a gente não vai perto da Figueira também, né? Eu também não. Olha, o FP Seva está perguntando, patrocínio de time pequeno nesse jogo e o Master nada. O Maurício Costa está aqui, olha, o Leandro só vai voltar a jogar bem quando o cabelo dele estiver bonitinho para parecer bonito na TV. Aí é difícil, hein, meu amigo? O Leandro aparecer bonito, aí acho que é complicado. O dia que ele vier aqui, a gente vai falar, ó, bonito, bonito, não. Não, você pode até cortar o cabelo diferente, mas bonito não fica, cara. Fica, não. Ó, o Ciro está colocando aqui. Espera só quando o Allianz Parque estiver pronto para esses caras verem, né? O Diogo está com muita raça e vontade, merecendo o reconhecimento da torcida palestrina. Certo, tá bem, acho. Então, acho que a gente está aí com bastante, ó, o jogo do Palmeiras contra o Grêmio não será na Arena, será em Porto Alegre, mas não será em Porto Alegre, possivelmente em Santa Catarina. O Marcos Dauti está aqui comentando com a gente. Né, então, né? É, uma questão que nós estamos percebendo, por exemplo, não, senhor Paulo, essas alterações são as adaptações. Só que é um detalhe, sempre nós fazemos algumas observações sobre o Allianz Parque, existe uma questão contratual entre a Sociedade Esportiva Palmeiras e a Dardo Torre, sobre a obrigatoriedade da Sociedade Esportiva Palmeiras, em todas as suas partidas, jogar no Allianz Parque com os seus mandos. Então, isso demonstra uma preocupação da lealdade da torcida à sua nova casa, perfeito? Também não tem cabimento, o Palmeiras tendo um estádio, uma casa, né? Onde os torcedores frequentarem, né? Aí você vai levar para qualquer cidade do interior, sem cabimento, uma arena desse... Não, mas o Palmeiras só tem mandado jogos para o interior por causa dessa... Por quê? Porque não tem casa para... Dessa necessidade em relação agora ao Pacaembu e tudo mais, né? Isso, é isso. Agora, o que a torcida tanto critica, eu acho que é uma situação assim, por que não Barueri? Por que não o Camindé? Mas aí a gente vê, Barueri é um estádio complicado. Eu também acho. É difícil. É uma situação... Ah, mas o Avante, não sei o quê... Gente, a gente tem Avante no interior também. Exatamente. Eles vão ter a oportunidade de utilizar. Eu acho que não é uma coisa, é uma coisa, assim, tão frequente por vontade do Palmeiras. É uma necessidade. Eu falei em Camindé, mas não pensei em Avante, não. Não, é que assim, o Camindé, nós roubemos por causa daquele problema com os seguranças da portuguesa. Então, a portuguesa deixou de receber aluguel por causa dos seus seguranças. Mas só que ela está precisando. Ela está precisando e vai ficar na mão, o que depender da gente vai ficar na mão. Porque eles fizeram palhaçada com o nosso pessoal e aí deu no que deu. O Palmeiras prefere ir jogar em outro lugar do que ajudar a portuguesa. Porque nós poderíamos muito bem ajudar a portuguesa, mas não dá. Agora, Barueri também é complicado, o estádio fica numa localização, tem uma localização péssima, é ruim de chegar. Nós estivemos lá em alguns jogos. Agora, o ideal seria a gente ter uma sequência no mesmo estádio. Dois, três jogos no mesmo estádio. Agora, Presidente Prudente, Araraquara, vamos ver. Eu vou arriscar. Nem 10 mil em cada jogo. É uma observação. No jogo que nós mostramos agora os melhores lances no Paquembu contra o Sampaio Corrêa, que o Palmeiras ganhou de 3 a 0, houve a presença de um torcedor sócio do Avante cantando o hino nacional junto com a equipe. O Diego está falando aqui, ó, Tarso. Eu sou Avante e não posso ir para São Paulo toda hora. O trabalho não deixa. No jogo, em Presidente Prudente, estarei lá. O Diego e o Ciro Varenga também, né? O Ciro Varenga, o Ciro sem dúvida. O Diego e o Varenga. Um outro detalhe. Amanhã, amanhã não, na quinta-feira haverá promoção aos sócios do Avante, no qual haverá exatamente cinco torcedores que farão uma visita, inclusive não tenho total certeza, sobre a promoção do Plano Avante. A mesma coisa em Presidente Prudente. Inclusive, há outras questões, já que estamos comentando sobre o Avante, de premiações, descontos. Então, ela mobiliza uma infinidade de atividades junto com a torcida do Palmeiras. A visita no CT e assim por diante. No CT? O que vai fazer no CT? Não, é na verdade que eles oferecem que você faça... Não, é na academia. É na academia. Me perdoe. A Academia de Futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ô, Claudiano, pelo amor de Deus. Você está sendo poluído pela mídia predatória. Lamentavelmente. Houve um equívoco. Você não tomou o Cardenal hoje. Hoje não tomei. Então, há um detalhe importante. A própria Sociedade Esportiva Palmeiras, com seu plano de sócio-torcedor, oferece essa questão para que tenhamos a visita em outros eventos e de uma outra forma. Não, muito legal. Eu acho que tem que divulgar, tem que usar. Tem o almoço com a delegação. O pessoal vai poder ir para Araraquara no mesmo ônibus. Então, tem que divulgar, tem que fazer isso. Eu acho que são iniciativas bem legais. Tem muita gente que critica. Ah, o marketing não conseguiu o patrocínio. Ah, mas isso aqui. Gente, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente quer o patrocínio máster. Todo mundo quer. Mas a gente tem que ver o outro lado também. Tem outros times aí que só tem o patrocínio federal, por causa da questão... Tarso, eu gostei muito da tua caneca. Mas esse símbolo aqui parece muito com a mídia predatória. Ah, é. A gente bota... A gente bota de televisão. É verdade. Não é isso? A globosta. É porque tem uma figura. Ah, tá. Mas é idêntico. Idêntico, idêntico. Acho que foi para homenagear. É homenagear. É, eles que pagam, né? Fala aí, pagar. Sim, por favor. Vocês estão falando muito na coisa, no programa de sócio-torcedor Avante, né? Sim, sim. Avante podia ajudar um pouquinho também, né? Sim, sim. Opa! Que a gente está fazendo uma propaganda aqui, caramba. Gratuitamente. Bom, tem aqui o... Que seja em Joinville, né? O S. Galeto está falando assim... Que seja em Joinville o jogo, né? Ah, tá bom. O Kaique Mercês, com a chegada do Gareca, vocês esperam bons reforços ou vai continuar essa palhaçada contratando apostas? Kaique, pelo que a gente soube, se o Gareca vier, vem dois da Argentina e parece que tem mais um jogador sendo contratado aqui da região de Jundiaí. Vamos esperar aí que tem bastante coisa, talvez, acontecendo. O Palestra 77, Palmeiras precisa dos verdadeiros palmeirenses. E está falando aí, fora Mustapá. O Palestra 77 está aqui divulgando, né? Fala aí, Claudio, o que mais? Não, tem um outro ponto que nós deveríamos comentar. Nós temos uma equipe de basquete que participou recentemente do Novo Basquete Brasil e houve muitos comentários sobre a questão de que está sendo desfeito o time. Nós ainda não podemos totalmente comentar porque tem algumas negociações. o Palmeiras vai participar do Campeonato Paulista, nas divisões menores está conseguindo êxito. Tem quatro equipes que são classificadas para as quartas de final. Há também no futebol de salão. E um detalhe, todos os dias eu faço a inserção no site familiapalestra.tv.com.br em todas as informações e resultados. Inclusive, a Sara Nikitin, ela participou da segunda etapa do Campeonato Mundial de Arco e Flecha em Medellín, na Colômbia. Junto com outro, era uma dupla mista. Com outro companheiro, ela foi prata. E ela está classificada para a última etapa que será realizada na China. Então, é importante, já que a sociedade esportiva Palmeiras se destaca em diversas modalidades. Até na bota feminina, conseguindo bons resultados, no basquete e no futebol de salão de base e no futebol de base. Inclusive, houve um evento no último domingo que o futebol máster ganhou de 2 a 0 da seleção de Barretos, com gols do Célio e mais um outro jogador, o Palmeiras com apresentação de Ademir Daguia, João Leiva Filho, Dudu e assim por diante. Uma grande equipe, a equipe máster, visitou Barretos, enfrentando a seleção de Barretos, ganhando de 2 a 0. São eventos que enaltecem a sociedade esportiva Palmeiras. Lembrando, quem tem passado tem história e quem tem história sempre tem futuro. Por falar aqui, o Marcelo Castro está nos ajudando aqui, de Jundiaí já contratou um meia de 18 anos. Então, vamos ver se é uma boa oportunidade. O Durval, o Durval está colocando aqui, sinceramente não conheço o tal do Gareca, não tenho opinião formada sobre o técnico em si. Minha opinião é quanto ao tempo que ele vai levar para se adaptar ao futebol brasileiro. Tirando os técnicos do passado, que fizeram algum sucesso, os recentes que passaram pelo futebol brasileiro não foram bem. Vamos torcer para que isso não ocorra com o nosso querido Verdão. Eu, sinceramente, preferi um técnico que realmente conhecesse a realidade do futebol brasileiro e do Palmeiras atualmente. Ainda mais em ano de centenário. E o Paulo Colella comentou aqui que quem vem, o jogador que vem é o Prato e mais um outro, parece que um zagueiro, parece que vão... Mas isso é especulação também, acho que não tem ainda essa... Prato e garfo. É, não, não tem essa... Maradona vem também? Garfo, garfo não, porque assim, vai dar moral para muita gente, porque a gente já é garfado demais, não acho. Exatamente. Vamos chamar os comerciais agora e daqui a pouco a gente volta com mais uma vitória do Verdão. Um a zero sobre vitória no Pituaçu. Isso aí, vamos ir bastante palmeirense lá. Chama os comerciais aí e a gente já volta. Obrigado. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Não promova alienação para a nossa vida. Não promova alienação para a nossa vida. Não promova alienação para a nossa vida. Todas as terças-feiras aqui, 21 horas, você sabe de tudo sobre o Palmeiras. Siga a gente no Twitter, arroba Família Palestra, sem o A no final, e participe aqui com a gente. No Facebook, Família Palestra TV Oficial. Você segue o nosso Facebook e também participa de várias promoções, sorteios e tudo mais. O Marcelo Castro aproveitou aqui. O Marcelo Castro aproveitou aqui e está falando, olha, Gabriel Leite não é irmão do Maicon Leite. Ele pode ser aproveitado do nosso sub-20. Então, os palestrinos também estão comentando isso. Então, é muito legal, esperamos que alguns jogadores venham das nossas categorias de base para poder reforçar o elenco da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque daí você começa a criar uma tradição de revelação. É verdade. Eu acho que o Palmeiras precisa muito disso. Zé Paulo, você estava lembrando a gente, né? Como que faz aqui, quem quiser comprar o espumante do Palmeiras? Como é que ele faz? Como é que ele faz? Espumante do Palmeiras. Ele vai entrar no espumante do palmeiras.com.br. Aí, depois que ele fizer a compra bonitinho e tal, ele indica. Na finalização. Na finalização. Família Palestra. Aí você vai ter um desconto razoável, né? Tem um desconto bom. É bom. É bom. É um bom desconto. É um bom desconto, isso. E pela qualidade que a gente tem aí, eu acho que vale a pena. Outro dia o pessoal estava até pedindo, ô, eu preciso comprar três e tudo mais. Então, façam aí a compra através do espumante do palmeiras.com.br e coloquem lá Família Palestra e vocês vão obter o desconto de vocês. O FP Seva está falando aqui, Moreira, lateral Paraguai, se vier vai ser uma boa. E o Diego Andreassa, Tóbio, Prato e dizem que ele pediu dois argentinos da Inter. Mas é só papo, pelo menos para mim, mas espero estar errado. É, eu acho que a expectativa a gente fica, né? A gente fica na... Dois argentinos da onde? Da Inter. Ou do Inter, não sei, né? Não sei do Diego Andreassa que está falando aqui. É... A correria do DVD até lembra o Michael Leite. Torçamos que seja um garoto de muita qualidade, falando a respeito do Gabriel Leite. Que ele não é irmão do Michael Leite, mas é... É um jogador que corre bastante igual o Michael Leite, né? Então, vamos... Nós temos aí o Bernardo também para estrear, que é um bom jogador, sabe jogar, é diferenciado. Então, se ele tiver a cabeça no lugar, ele vai dar bastante alegria para a gente, sim. Sem dúvida. Sabe jogar. E de raiz palmeirense. É palmeirense. É palmeirense de raiz palmeirense. Então, ele é palmeirense, o pai também. Palmeirense. Aí sim. O Hélio, aí sim. A maioria lá que está lá, né? Então... Tem muitos palmeirenses agora jogando no time, né? Isso é bom. É, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Vamos ver os melhores momentos do jogo de sábado? Vamos lá. Não, domingo. De domingo. De domingo. De noite. De noite e trinta, né? É. Olha lá. Tito Açú, grande presença da torcida do Palmeiras. Está morrendo para fora. Aliás, tem um rapaz aqui que trabalha, que ele torce para o Vitória. A primeira coisa que o Claudio me chega é tirar o barato. O cara falou, acho que não vai ter iluminação no programa de vocês, cara. Lá vai a Avenida. Conhece a Avenida Juninho? É, é verdade. A Avenida, então os negócios que... Agora, o que é legal, você vê o tamanho da torcida do Palmeiras lá. É, sim. Eu perguntei para os meninos aqui, antes que a gente chegou, o pessoal falou, ó, tinha gente de Fortaleza, de Maceió, de Aracaju, né? Fora o pessoal do Salvador e Redondezas. Essa jogada foi incrível, olha. Quase que o Henrique faz o gol, linda essa bola. Aqui do Maranhão. É. Olha lá, e o patrocínio deles, hein? É. Federal, né? Exatamente. Novamente, ó. Pensa que só a gente tem zagueiro que faz isso, ó? Eles também, olha lá. É lógico. Olha só. Quase que o Henrique... Falar em zagueiro... Sim. O zagueiro aí estava querendo tirar mais um centroavante nosso, né? Pois é, pois é. Vamos lá. Três minutos, quatro minutos do segundo tempo. Matinhos, Gabriel. É que ele já conhece o time, né? Ele veio da Bahia... O pessoal batizando ele, né? Exatamente. Bonito gol. Primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Isso que é bonito. Olha o orgulho. A torcida do Palmeiras presente. Isso é importantíssimo. E aí tinha sido pênalti, né? Sim. Não deram. Não. Nem pensaram em dar pênalti, né? Mas ali, ó. Olha lá. Já tinha atropelado o jogador do Palmeiras. Já seria pênalti. E bateu em quem? Justamente no que fez o pênalti. É. Tá? A punição. É. A punição. A punição. Agora, o alemão, ele encontrou um cara que chato, que não fugiu do palco, que é o Henrique, né? É. Duas entradas violentas. E ele não foi punido. Uma delas, ele pisou na perna, né? É. Só que o Henrique deixou o cotovelo no peito. Essa defesa é sensacional. Essa foi sensacional. Fábio... Porque a bola, ele limpou, ele ficou na frente do gol. É. Novamente, a cobrança de lateral. Ele foi empurrado. Foi empurrado. Houve falta. É, houve falta. Ele driblou e a defesa do Fábio. Aliás, o Palmeiras foi punido duas vezes. Porque ele houve uma... Não era nem lateral, né? É. Não era nem lateral. Deu lateral, o zagueiro foi empurrado e a linda defesa. Aliás, o Fábio tá lembrando um cara que a gente nunca esquece, né? É verdade. Não vamos colocar esse peso nas costas do menino ainda. Não, não, não. Mas ele tá... Ele veio bem, eu acho que tá representando. Entrou porque o Veloso se machucou. Exatamente. Então, aí de repente... Não sei lá. O Diego Andreassa tá falando, aquele alemão é um assassino. Tentou tirar o Henrique logo no começo. Isso. No Alain Traveco ele colou porque ele é delicado. Alain Tejola. E o Ciro tá falando aqui, a mídia nem comentou ainda, nem mostra o replay por causa desses lances. E a gente gosta de mostrar, gosta... Isso que a gente tem que produzir melhor até esses nossos replays, mas são situações que você vê aqui no Família Palestra e você toma as suas conclusões, tira as suas conclusões. Por quê? Na mídia como um todo, eles não repetem, não mostram a exaustão como tem que mostrar e eles fazem... Belo sobrinho do Ademir, hein? Ah, meu Deus do céu. Sem comentários. Voltando. Gostei. Mas, seu Paulo, o senhor tirou a concentração do Tarso, seu Paulo. Oh, meu Deus do céu. Não, tudo bem. É isso daí. Ó, o Marcelo Castro tá faltando. Cláudio, o zagueiro é o alemão, aquele do Ituano que tirou o Allan Kardec. Sim. Ele pisou na perna do Henrique. Foi visível. Ele não... E o juiz tava perto. Sem vergonha, tava perto, tá? E não deu o cartão. Ó, o jornalista diplomado tá falando. Vamos torcer que a dita negociação de amanhã com o Gareca não fique refém de 5 mil reais. Bom, eu acho que é assim. Aí a gente vai ver a questão da barganha. Os técnicos, como um histórico lá na Argentina, eles não estão recebendo mais do que 70, 80 mil dólares. Dólares, sim. E aí a imprensa já fica, ah, é porque os técnicos lá são baratos e não sei o quê. E já saiu na mídia que ele vai chegar aqui por mais de 200 mil dólares. Sim. Então é uma coisa assim, porque fica inflacionando. É, eu não imagino. Cresce o olho do cara. É 300 mil. Sabe? A imprensa fica... Que foi o Zé Ciro. Fica colocando, fica pondo fogo já pra interromper um processo de negociação. E pra melar, pra atrapalhar um processo. Por quê? É uma situação que você... É uma expectativa. É uma inovação frente ao que está acontecendo hoje nos grandes times do Eixo Rio-São Paulo. A gente trazendo um técnico argentino pode causar problemas. Problemas pra eles. Pra gente seria uma solução. Mas pra eles é um problema. Por quê? Eles estão querendo apequenar o Palmeiras de uma forma que a gente viu já o Vaidar falando. E não sei o quê. Eles querem trazer o Palmeiras pra um patamar que não é o patamar do Palmeiras. O Palmeiras tá buscando dar a volta por cima em todos os aspectos. A gente vai ter um estádio referência no mundo. Não é referência na cidade, não é referência no estado, nem só no Brasil. É um estádio que vai ser uma referência no mundo. Tanto pra shows quanto pra eventos de futebol. Teremos o centenário. Estamos aí trabalhando pra que haja um grande volume de comemorações pelo Brasil e tudo mais. Então a imprensa fica desesperada por uma situação assim. Eles querem ver problemas. Eles querem vender jornais com negatividade. Então tudo que você vê hoje de notícias sobre o Palmeiras, façam a sua peneira e vejam. Eu vou até falar. Olhem durante uma semana a quantidade de notícias boas e notícias ruins a respeito da sociedade esportiva Palmeiras. A quantidade, meçam a quantidade de linhas, a quantidade de palavras que são colocadas pra gente em relação a outros times. E vocês vão tomar suas consciências, a sua consideração em relação a ver a mídia normal ou ver a mídia palestrina. Eu acho que a gente tem muita coisa de qualidade, muita coisa boa dentro da mídia palestrina que a gente pode divulgar e fazer cada dia mais o nome da sociedade esportiva Palmeiras estar entre os melhores nomes do mundo. Um outro ponto importante. Palmeiras tem uma Copa Rio, quatro campeonatos brasileiros, duas taças Brasil, dois Roberto Gomes Pedrosa, duas Copas do Brasil, uma Copa dos Campeões, 22 títulos paulistas, cinco Rio-São Paulo, cinco governadores do estado. Uma coisa, palmeirense, se você for ver a relação de títulos, se o Palmeiras tiver de alojar todos os troféus, o Palmeiras vai ter que construir um prédio no mínimo de cinco andares. Só para colocar os troféus do futebol, eu não estou exagerando, existe uma, é incomparável os títulos que a sociedade esportiva Palmeiras conquista. Palmeiras tem títulos no basquete, no vôlei, no futebol de salão, no judô então é referência, no arco e flecha, tem várias modalidades. Só que a mídia não tem argumentos mais para simplesmente denegrir a imagem de um clube que é centenário. O Tarso comentou exatamente sobre a Allianz Parque. O Allianz Parque é comparável a grandes centros de eventos no mundo. Palmeiras tem como parceiros a WT, tem a AIG, que é a maior promotora de eventos, tem inclusive o Lamy Rights, da maior empresa seguradora do mundo. Então, não há como nós não termos a possibilidade e vermos o futuro muito melhor que este presente. Agora, é muito difícil um exemplo. E uma obra feita em um centro, longe do centro de São Paulo, não terminaram a obra porque o vidro era verde. O verde traz agonia aos outros clubes que são preto, branco e ainda tem um adicionado vermelho. São tudo iguais. Tudo igual. A única diferença é a nossa. O senhor Paulo Dândiro sempre se referiu na Rádio Paixão. Não, esse é o Elvio. O Elvio. O Elvio que falava sempre. Sim, por favor. Os outros times são tudo iguais. Tudo igual. Tudo branco, branco e preto. Tudo na mesma cor. Tudo na mesma cor. O único diferente é o Palmeiras. Nós somos nós. E nós não somos diferentes na questão de cores. Somos diferentes na essência. Se você, palmeirense, tiver a oportunidade de ler a história de como foi formada a Palestra Itália e depois Sociedade Esportiva Palmeiras, inclusive o nome foi uma referência no dia 20 de setembro de 1942, você vai perceber que é um clube que é legitimamente brasileiro. Palmeiras é verde e branco. Porque teve que enfrentar fora e dentro do Estado ou no país uma infinidade de perseguições. Só que o Palmeiras sempre levou vantagem. Palmeiras ganhou títulos brasileiros contra os Gambás, contra os Bambis. Contra os Gambás foi recentemente em 94. E contra os Bambis foi justamente em 73. Palmeiras não perde. O Palmeiras foi o único clube com a camisa verde que enfrentou uma das maiores máquinas de jogar futebol, que era o Santos e o Pelé. E ninguém fala sobre isso. O Palmeiras sempre ganhou clássicos no Rio, em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Todos os clubes passam por fases que são cíclicas. Palmeiras precisa somente se reencontrar. E lembrem-se, quando vocês passarem nas imediações do Palestra Itália, que agora é a Lens Park, podem ficar tranquilos. O futuro é promissor. Não importa quem que esteja no comando do Palmeiras. A força e o maior legado da sociedade esportiva Palmeiras são os seus torcedores. E não só de São Paulo, que tem 40% da sua massa torcedora, que a maioria ignora. 60% de fora. Por favor, seu Paulo. Claro, você falou que o Palmeiras tem que se encontrar. Não é o Palmeiras que tem que se encontrar. Quem tem que se encontrar são os diretores. São os dirigentes. Eles lá que ficam brigando por picuinhas ou por erros, sabe? Sim, senhor. Tá tão fácil. Você quer derrotar o seu inimigo? Se una. Certo? Una. Se unindo, você ganha de todo mundo. Acabou. Não, fica essa briga daqui, briga de lá. Grupelhos e grupos, grupelhos e... E aquelas pragas que estão lá, que não servem para nada. Que só ficam lá para ir lá no bar do tênis, tomar cerveja e falar mal do Palmeiras. E o porquinho aqui quer cair daqui da mesa. Eu não vou deixar, não. Estão os dois aqui. Olha que bonitinho. Os nossos símbolos oficiais. É, os nossos símbolos oficiais. O oficial e o extra-oficial. É, o extra-oficial. Exatamente. Ele foi adotado pela torcida. E foi, inclusive, seu Gobato, em 1986, que instituiu o porco. É? Exatamente. Olha, o Ciro Alvarenga está falando uma coisa importante. Acredito que a primeira coisa a fazer seria a união da torcida. Que os nossos diretores parem de fazer essa divisão. Também. Porque seria a questão do avante com as organizadas e tudo mais. É uma situação que a gente tem visto acontecer e que eu acho que é preocupante. Eu acho que a gente não tem torcedor melhor que o outro, torcedor pior que o outro. Aí, deixa eu ver aqui. É muita coisa que vai passando aqui. O Maurício Costa é de Feira de Santana. Aqui em Feira de Santana eu vejo muita camisa do Palmeiras. Os outros times só quando ganham algum campeonato que aparece. E o Maurício provavelmente deve ter ido ao jogo ontem. Ontem não. No domingo, né? Porque Feira de Santana... É que eu fiquei fora do ar esses dias, né? Então, foi complicado, né? E o Maurício provavelmente deve ter ido ao jogo e visto a vitória do Parmeira, né? Então... E aí o Ciro está falando, todos somos Palmeiras e assim seremos imbatíveis. A gente só perde para a gente mesmo. Exatamente. Os outros adversários até falam. Se o Palmeiras fosse mais unido, não tinha para ninguém. Porque o Palmeiras é uma equipe maravilhosa, é um time maravilhoso. Tem uma história e consegue vencer algumas situações que até Deus duvida. Então, a gente unido consegue muito mais. Eu acho que a gente não pode ficar, assim, levando as coisas para o lado político. Ah, tomara que saia da Copa do Brasil. Ah, tomara que não sei o quê. Porque... Gente, primeiro vamos torcer para o Palmeiras. Pois é. Depois a política, a gente vê o que vai acontecer. Eu acho que assim, eu tinha alguns adversários políticos que você fala assim, poxa, não gosto dele, nunca votaria nele e tudo mais. Mas eu nunca vou torcer para ele, frente à sociedade esportiva Palmeiras, perder para ele não ser mais isso, não ser mais aquilo. Gente, primeiro Palmeiras, depois a política. Eu acho que a gente tem que torcer cada dia a mais para que seja campeão. Se muita gente aí é contra o Mustafa, na época que ele era presidente, gente, não podia torcer contra ele, porque eu estaria torcendo contra o Palmeiras. Por mais que eu não compartilhasse das ideias políticas, não fosse favorável e tudo mais, eu nunca torci contra... Seja quem for, não é? Não, mas é aí que eu falo o nome dele, porque ele é o ícone que todo mundo tem aí como uma persona não grata, uma pessoa que pode prejudicar muito o Palmeiras e tudo mais. Mas eu acho que o Mustafa, ele tinha o jeito dele de administrar, tinha a situação, mas eu nunca ia torcer contra ele. Exatamente. Se ele tivesse sido campeão em toda a gestão dele, tudo bem, não tem problema, eu queria o Palmeiras campeão. Não tem essa coisa, não importa quem seja o presidente. Eu acho que a gente tem... O Palmeiras está aqui, o Palmeiras precisa de união contra o câncer. Aí ele põe aqui o Mustafa, o Palmeiras é 77. Eu acho que aí as pessoas têm as suas opiniões políticas. Eu acho que a gente aqui dá essa democracia para todos, né? Então, Família Palestra TV, houve tanto ala moderada, ala radical, ala não sei o quê. Todas as linhas políticas do Palmeiras têm espaço aqui, porque eles estão falando sobre a sociedade esportiva Palmeiras. É independente se a gente gosta deles ou não. É indiferente, né? É uma outra... É indiferente, desculpe pelo... São poucos clubes no mundo que têm uma história como essa. Esse é o Serro Oficial do Palmeiras, com o logo da Palestra Itália e o Palmeiras. 1914, 2014. 26 de agosto é a data oficial de fundação do Palmeiras. Só que dia 20 de setembro nós comemoramos também. Dia 20 de setembro de 1942, o Palmeiras entrou no estádio municipal com a bandeira brasileira, correto? Arrancada heróica. Arrancada heróica. E com isso ganhamos os bambis de três a um. Isso gira até de campo, tá? Não ofendendo até algumas pessoas que talvez assistam. E o Palmeiras se tornou pela nona vez campeão paulista. Inclusive com mais de 45 mil pessoas assistindo no estádio municipal. Então é muito diferente. Devia ter bem mais, né? Porque eu já fui no Pacaembu com mais de 70 mil. Ah, sim. Eu já estive no Pacaembu. Eu fui num jogo contra o Santa Cruz que tinha 72 mil pessoas. O Palmeiras perdeu três. É, lamentavelmente. Mas também assisti no Palestra Itália, 45 mil pessoas, Palmeiras sendo campeão contra o 15 de Piracicaba com o gol de Jorge Mendonça. Lembra? Não, foi no Palestra Itália. Não, ele falou o Palestra Itália. Palestra Itália. Palestra Itália. Nossa, gente. Eu posso falar que eu estive no 15 de Jaú, né? Três a dois lugares. Eu também. Eu entrei com o ingresso na mão, assim, e tão cheio que foi. Mas em 1999, eu fiquei apertado lá do lado daquela placa onde tinha o Guaraná Antártica para assistir o Palmeiras ganhando a sua primeira Taça Libertadores, quando a gente saiu lá quase uma hora da manhã, de tanto comemorar. O Marcos corre para mim e quebrou as costelas, sabia? Exato. Ele me abraçou no meio de campo lá, me levantando. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu sou muito alto, né? Então ele me abraçou, assim, me levantou. Eu falei, está me quebrado as costelas. Eu vou falar uma coisa aqui que alguns podem até me criticar. Eu, para mim, o título paulista de 93 foi mais representativo, mais importante, assim, do que a própria Libertadores. Foi mais representativo. Eu adorei ser campeão da Libertadores. Eu acho que a gente tem essa necessidade, essa questão de mostrar a Libertadores, tal. Mas eu, para mim, que nunca tinha visto o Palmeiras campeão, em 93 foi um título histórico para mim. Foi uma situação... É, a Libertadores... Desculpa, para uma coisa. Seu Paulo já tinha visto o Palmeiras tantas vezes campeão que foi uma a mais, né, seu Paulo? Foi uma a mais. Mas a da Libertadores também representou bastante, porque eu vi o Palmeiras perder duas Libertadores. uma aqui no Paquembu, tá, contra o Canharol, e a outra estava presente lá em Montevidéu, e ainda sofremos um acidente de ônibus... Contra o Estudianto. Contra o Estudianto da La Plata. Nossa Senhora. Triste, muito triste. Nós queríamos, inclusive, bater no Servilho, no Tupanzinho, porque eles não honraram a camisa do Palmeiras nesse jogo. Infelizmente. Infelizmente. Daí, mas, perdeu. E a gente lavou a alma contra o Deportivo de Cali, né? Ó, pessoal, o Fábio, o Fábio, em 1914, 2014, se Gabriel Leite vem chegando, o Paulista de Vindiaí, é bom de bola, canhoto e habilidoso. Esperamos. O palestrinho está falando, esperamos, né? O Ricardo Gareca, né, já tem aqui. É mesmo? Ele é bom mesmo? Vamos ver, né? Vamos ver. Zé, seu boa noite. Vamos aí. Semana passada, a gente comentou, esperamos que no nosso próximo programa estejamos comemorando duas vitórias. Duas vitórias. Estamos aí fazendo isso, né? Estamos comemorando duas vitórias e vamos ver se dá para o próximo também, né? É, se Deus quiser. Pelo menos uma vitória. Uma vitória, né? Uma vitória, porque só tem o jogo. Então, até terça-feira que vem, se Deus quiser. E ele adquire. Se Deus quiser. Claudio, seu boa noite. Bom, uma boa noite novamente, agradeço a audiência. Obrigado, senhor Paulo. Obrigado, Tarso. E, na verdade, são dois jogos. Palmeiras joga no próximo, quinta-feira e no próximo domingo. Ah, são dois jogos. Dois jogos. Palmeiras joga quinta-feira, 19 horas e 30 minutos. São dois jogos. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. E no próximo domingo, na Arena, que ele chama o Índio Condá contra a Chapecoense. Sociedade Esportiva Palmeiras, esperamos que na próxima terça-feira tenhamos mais seis pontos. E nós estamos a só dois pontos do líder do campeonato. Bem, está no comecinho, mas, olha, sempre é bom, sempre a gente comemorar as vitórias, né? Sociedade Esportiva Palmeiras, ela é honorata societá. Uma boa noite a todos. Agora, é uma coisa que a gente fica torcendo aí. Já pensou na parada da Copa? O Palmeiras como líder? Que beleza, hein? Que beleza. Para desespero dos inimigos. Bom, gente, a gente agradece a audiência, agradece aí a paciência de vocês, agradece a toda a divulgação que vocês dão ao nosso programa. A gente tem bastante coisa acontecendo. A gente vai reforçar o sorteio das revistas, do livro. O pessoal que divulgar o link. A gente vai colocar o programa no ar essa noite. Amanhã cedo já está no ar, já está no Facebook, no Twitter. Todo mundo que divulgar vai concorrer à revista e ao livro, né? A revista do Palmeiras e o livro do nosso Luciano, né? Luciano. Luciano. E eu vou agradecer aqui aos nossos parceiros, nossos amigos aqui. Pessoal do Paixão Ave Verde, na pessoa do Paulo D'Ângelo. Web Rádio Verdão, com André Neri. Armada Palestrina, do Moisés Pereira. Aqui, Bancada Palestrina, do Malaya. Turma do Amendoim, Rogério. Está faltando aqui. Vem aqui com a gente um dia aí, bater um papo legal aqui, falar bastante de Palmeiras. O N5 Palmeiras, com o Christian. Um grande abraço ao cônsul, né? Do Palmeiras em Brasília, o Christian. Porconete, que agora em julho estará aqui conversando com a gente. Belas do Palestra. Gigante Palestra, com Marlon Gildo. Help Computers Evento. E a gente tem a Forza Palestrina também, que a gente vai conversar com eles aí, que eles têm umas situações bem legais aí com a gente. A gente agradece a audiência, agradece a paciência. Semana que vem, a gente, o pessoal coloca aqui, colocava a figura do Bozo. Usar o seu dinheiro na Copa e você vai assistir pela televisão. Acorda, Brasil! Um grande abraço e até semana que vem com mais um Família Palestra TV. E a festa de São Vítio está vindo aí. E a festa de São Vítio está vindo aí. Obrigada, Brasil! Música Música